Um bilhão de reais para melhorar e modernizar os hospitais filantrópicos do país. Lançada a linha de crédito do BNDES para ajudar as Santas Casas, que são responsáveis por metade dos atendimentos do Sistema Único de Saúde. Acessível e com bom atendimento, características que fazem a diferença quando o assunto é saúde. A gente consegue um atendimento de qualidade, com bons médicos, é muito bom. Fui muito bem tratada, eles resolveram o meu problema, descobriram o que eu tinha. Responsáveis por mais da metade dos atendimentos e dos procedimentos de média e alta complexidade. Feitos no Sistema Único de Saúde, os hospitais filantrópicos, como as Santas Casas, contam agora com uma linha de crédito de um bilhão de reais do BNDES, com taxa de juros abaixo da cobrada pelo mercado. É uma oportunidade de ter empréstimos de 12 até 18 anos, dependendo do componente desse empréstimo. Há taxas de juros muito competitivas. Se você pagava 100 mil de juros, você vai pagar 50. Vai sobrar um recurso a mais no fluxo de casa, para as Santas Casas poder respirar. O recurso poderá ser usado de duas maneiras, para melhorar a gestão e para ampliar e modernizar as unidades. O financiamento poderá ser contratado diretamente com o BNDES, com garantia do Ministério da Saúde. Nós repassaremos, na data certa, no dia combinado, o recurso da parcela. Em 2018, as entidades filantrópicas de saúde ofereceram aos pacientes da rede pública quase 129 mil leitos. Atualmente, há 2.147 hospitais do tipo que prestam serviços ao SUS. Em quase mil municípios, as Santas Casas são a única assistência hospitalar disponível. No discurso, na cerimônia de anúncio da linha de crédito, o presidente Jair Bolsonaro lembrou que foi atendido em uma Santa Casa, em setembro do ano passado, quando sofreu um atentado e destacou o novo papel do BNDES. A nova política, onde eu converso com o Paulo Guedes, ele conversa com o Levi e não tem intermediário entre nós. E, assim sendo, a gente vai construindo o Brasil, a gente vai dando esperança, vai demonstrando que, se todos se sacrificarem um pouquinho, o Brasil fica melhor para todo mundo.